E você deveria comer muito peixe, porque o peixe é um dos alimentos que ajudam a melhorar a inteligência. Então, o Kiko precisa comer todo dia uma baleia? É mesmo! O Kiko ia ter que comer uma baleia por dia! Mas eu vou acabar comendo você! Você viu? Olha ele! Olha ele! Ele deixou! Ele deixou, acho que ele soltou o braço da preta, a preta fechou. Eu tentei tirar a mão, mas pegou esse dedo. Alô? Polícia? Aqui é o Luzinho, não fico, sou ex-grande ladrão de joias. E aí E aí Ele deixou, acho que ele soltou o braço da preta, a preta fechou. E aí